É isso aí pessoal, hoje é quinta-feira dia 7 de maio de 2015 falando sobre o VLT da Baixada Santista como vocês podem ver aqui, ainda não mudou muita coisa desde a última vez que eu fiz um vídeo aqui nesse local que fica na avenida General Francisco Glicério no cruzamento com a avenida Conselheiro Nebias por onde vai passar o VLT então aqui teremos a penúltima estação do VLT nesse local estação aqui Conselheiro Nebias mas ainda não há nem sinal aqui de algum progresso nas obras o que acontece? toda a garagem, manutenção dos 22 VLTs ficarão numa cuca ou seja, pra lá é São Vicente e vindo pra cá, Conselheiro Nebias, depois a estação Porto no Macuco e depois a estação Porto tem a estação de manutenção tem os escritórios administrativos, a garagem dos 22 VLTs como nada disso aqui ainda está pronto você já percebe que vai demorar bastante ainda pra o VLT entrar em operação no momento há 3 veículos importados, 3 protótipos que fazem testes num pequeno trecho em São Vicente mas a operação do sistema efetivo será quando todos os 22 quer dizer, 19 mais VLTs chegarem e eles vão ter que passar por aqui pra chegar na garagem e sair da garagem também mas é isso aí pessoal registrando um pouquinho do VLT falando sobre o VLT da Baixada Santista aqui na cidade de Santos torcendo pra que logo logo as obras recomecem e a gente tenha este veículo em operação esse sistema de transporte coletivo que vai dar maior conforto a população que utiliza o sistema de transportes entre Santos e São Vicente ok? é isso aí um grande abraço e até a próxima